Bet de 200 nesse aqui Foda-se, tá comprado É bet de 200 comprado Vão ver se Ela paga, certo? 3 escatas Tá na tela, já tá lindo, vambora Rapaziada, vai pro tigre que vale mais Tá doido, meu parceiro, o tigre é Sapadinho, ele gosta de roubar de mim demais Vamos, rapaziada Parabéns, ganhou o bônus Ganhei, aqui que eu ganhei Eu paguei, eu paguei As coisas funcionam assim, você paga Pode ter, certo? Paguei Vamos ver se ela faz alguma coisa Vamos, mulherzinha aqui, rapaziada Ela não pode cair quando o Uga Uga vim E ela recolhe tudo o que vier Nessa espadinha dela Vamos, pelo amor de Deus, aqui já deu um Um paguezinho pequeno De 50 reais, vamos, a gente quer mais Na primeira rodada já pagou 70 Vamos, cai, pega alguma coisa Minha parceira, pega alguma coisa Vou jogar minha tela aqui pra baixo, rapaziada Pra vocês verem Se completar lá do ladinho Aqueles Uga Uga A gente tá, ó A gente tá Fudido Certo? Rapaziada, vambora Vambora Tem que pagar isso daqui, velho Tem que pagar Salve, Marcela Minha parceira Seja bem-vinda Tá? Recolheu aqui mais um pouquinho Quantos? 16 reais Recolheu mais 16 reais A espadinha lá Completou, certo? E vambora, rapaziada Tem que recolher, velho Não tá caindo nada em volta Aqui só não pode completar Aqueles Uga Uga, hein Fala Francisco Meu parceiro Fala DZ É nóis Meus parceiros Tamo junto Vambora Que já pagou 174, rapaziada 174 De um bônus De 200 Certo? E a gente tem muita rodada ainda É torcer pra conectar Tem que conectar Recolhendo tudo Que a gente tiver direito Olha, se pega Aquele escudinho, velho Tem que pegar escudinho Se pegar mais dois roxinhos também Vezes cinco Aí a gente começa brincadeira Aí a gente começa brincadeira aqui, hein Não recolheu nada Uga Uga Tá quase, rapaziada Uga Uga Tá quase Pega alguma coisa Beleza, rapaziada Pegou Pegou a espadinha E pegou também O escudinho Fechou? Olha o Uga Uga aí Meu Deus Não cai em cima dela, não Não é possível Logo de primeira Beleza Uga Uga não caiu, rapaziada Se cair em cima A gente perde O resumo é esse E um bônus de 200 Tá pagando 192 Não vai recolher nada Pelo amor de Deus Que bônus Ah, fudeu Tá? Não caiu em cima ainda Não caiu em cima ainda, rapaziada Era bônus não, Matheus Pô, Rafael Foi mal, velho Vou tentar pegar aqui Normal Depois que acabar É só O bônus já tá pago, Rafael O bônus já tá pago, meu parceiro Mas a gente tem que fazer aqui A forra Tem que pagar pelo menos o dobro, velho O dobro Não cai em cima não, Uga Uga Beleza O Uga Uga não caiu em cima de novo, rapaziada Vambora Aqui não era o bônus Rafael falou que não era bônus Eu comprei o bônus Outro escudinho Mais um escudinho Rapaziada Esse jogo tá começando a ficar interessante Imagina, nós completamos tudo lá em cima Pelo amor de Deus Pelo menos eu não tô saindo prejuízo, velho Pelo menos, calma Uga Uga caiu em cima, gente Ó Mais, rapaziada E aqui? Ai E aí, rapaziada Tento dobrar Ou eu recolho O verdinho a gente pega o nosso prêmio O verdinho O roxinho A gente tem um prêmio misterioso aleatório Que pode ser nada Ou alguma coisa boa Muito mais do que 272 Olha aqui pra vocês verem O prêmio aqui, ó Tá entre 13 a 2720 Meu Deus do céu E aí, o que que eu faço, rapaziada? O que que eu faço, rapaziada? Me ajudem, pelo amor de Deus Que eu não sei o que eu faço aqui Recolho ou vou no roxinho? Recolho ou o prêmio misterioso? Fala, Carminha, minha parceira É nóis Não compensa Recolhe Recolhe Meu Deus do céu Rapaziada Eu vou no roxinho Vou nada Vou nada Tá maluco? Vou recolher, rapaziada A gente não saiu no lucro Mas ele falou A Cauê 7 Bet de 7 50 rodadas Vai pegar fácil Rapaz Bet de 7 Vou aumentar a bet aqui, ó Bet de 7 50 rodadas 50 rodadas Ele não falou se é no modo turbo No modo automático Eu vou botar pra girar 50 aqui E é isso Fechou? 50 rodadas Já era Vamos, rapaziada É 50 rodadinha É 50 rodadinha pra pegar o bônus Se a gente pegar o bônus aqui De 7 reais, rapaziada É um bônus equivalente A 700 reais Meus parceiros 700 reais Fala, Aline Minha parceira Messias Tamo juntos Sejam bem-vindos E vambora Que é isso Que abriu aqui Aaaaaa Bônus De 700 reais Aaaaaa Bônus De 700 reais, rapaziada Rafael do céu, meu parceiro Cê tá doido Cê tá doido, Rafael Agora aqui nós temos que forrar, rapaziada É um bônus de 700 Se a gente bater a banquinha de 5k Rafael Cê vai ganhar O seu pix Fechou? Já tô avisando Já tô avisando Vamos, paga pra nós O Uga, Uga ali tá safadinho Beleza Pegamos um escudinho de 35 reais Pegamos um escudinho de 35 reais, rapaziada Vambora Vamos embora, rapaziada Aqui é pra gente ganhar muito Não é possível Não é possível Vamos ganhar muito, velho Vou até beber uma água Roda, roda Jequiti Ai, pegamos um espadinho Um escudinho agora Lindo Lindo, rapaziada Pegamos um escudinho E um espadinho Vambora Fala, Jonatas Meu parceiro Tamo junto, rapaziada Tamo junto Vai ter muito pigs hoje Já foi um, hein Já foi um Mais 49 reais Os Uga, Uga lá em cima Tá chegando, velho Tá chegando esses Uga, Uga aí, velho Porra, não chega não esses Uga, Uga Lembrando, rapaziada Começou com a banquinha de 3 e 200 A gente já tá com 4 e 600 E uma jogada A gente quase tirou o Max Wink Eu pensei que a gente ia tirar o prêmio total Pelo amor de Deus Uga, Uga Vai chegar no Uga, Uga Ah, velho 70 reais Vamos, rapaziada A gente gastou aqui uns 5 giros Uga, Uga tá na tela Não cai em cima da mulher Não cai em cima dela Caiu em cima dela, velho Ah, não Pelo amor de Deus Eu pensei que ia pagar muito Mas é isso, rapaziada Bonuzinho A gente gastou aí uns 21 reais Pra pegar um bonde de 700 Que pagou pra nós 255 É bom Não tá ruim Só falo isso Não tá ruim Não tá ruim Vou recolher aqui o prêmio, rapaziada 255 Certo? E já vou pra outra causinha